Agora são 6 horas e 55 minutos. A ação da cidadania faz amanhã um pedágio solidário para arrecadar donativos para a campanha Natal Sem Fome dos Sonhos. Das 9 da manhã e 5 da tarde, voluntários vão estar nos sinais de trânsito do Largo do Machado, na Zona Sul, para recolher brinquedos e livros infantos juvenis. A campanha, que tem mais de 300 postos de coleta em todo o estado, vai até 20 de dezembro. O telefone para informações é 0800 20 2000.